Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O meu combustível Pra continuar Sabe o que que ele é? Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Aí eu falei pra ele assim Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Por quê? Tem dias que o peito apertar Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E falei És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei sim O que eu preciso Eu só encontro em ti Ele é tudo que você precisa Ele é tudo que eu preciso Ele é suficiente Jesus é o nosso alívio Aleluia Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado Eu não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta E tem outros que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir E se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio Jesus é pra sempre o nosso alívio É o meu alívio É o meu alívio Espírito Eu quero viver algo novo Faz meu alívio Faz meu alívio Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E não de longe, nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir O meu combustível Jesus é a camarei O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá chorando Por que Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Tudo que você tá passando Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar E tudo vai passar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé E minha fé será recompensada Pois o amanhã Pois o amanhã virá Pois o amanhã virá E minha fé será E minha fé será recompensada E o meu Deus Não fala Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Decompensada Decompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá 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 Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Eu quero ver Pai eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Ele é a sua voz, ele é a sua voz Excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem como eu conto agora Tua majestade é real Ele é a sua voz, ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem como eu conto agora Tua majestade é real Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés que eu dou Pois a Tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Eu te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero te ver Me leva Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo que eu mais quero te ver Me leva Tua majestade é real Nos envolvou Nos envolvou Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Deus conhece Tua estrutura Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas As Tuas lágrimas E mandou Te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A Tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, 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 eu vou Te honrar Tu me dás a partida Filho, eu vou Te honrar 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 Mas que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Só pro teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir Vem me sentir Vem me sentir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Mas outra vez Vem, Espírito Vem, Espírito Eu quero hoje Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Vem, Espírito Vem, Espírito Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus Meu amor é Jesus Meu amor é Jesus O nome do meu amor é Jesus Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus 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 O meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado é Jesus Ele é o meu amado é Jesus Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não e de mim Eu amo a Tua casa Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E eu amo a Tua casa Legenda Adriana Zanotto 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Jesus Lindo, lindo, lindo És glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh A sala do trono 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 Se inscreva no canal. 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 Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo. Do teu lado. Quando eu estou. E é bom. Que você saiba. Eu cuido de você. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Descansa em mim. Pois só eu sei. Pois só eu sei. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.